Todos os produtos que você vê na prateleira do supermercado, dentro de pacote, garrafa, saco ou lata, são processados. Quer dizer que passaram por uma indústria para receber algum tipo de conservante, corante, sal, açúcar e outros produtos. Se a lista tiver mais de cinco ingredientes, vira um alimento ultraprocessado. E é problema. Inflamam o nosso intestino, inflamam o nosso coração, nossos órgãos. E com isso, quanto mais inflamação, maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol alterado. Enfim, a gente tem mais associação com doenças, com o alto consumo desses alimentos processados. E entre os ultraprocessados, salsichas e salames têm péssima reputação. Bebidas de sabor artificial, biscoito recheado, salgadinhos, barrinhas de cereal, macarrão instantâneo, margarina, sopa de pacote e sorvetes também estão nessa lista. São alimentos que têm uma carga maior de conservantes. Então, quanto maior o nível de conservantes, maior é o risco desse alimento. Refrigerante é outro perigo. A gente está vivendo uma pandemia de obesidade infantil, inclusive, devido ao consumo excessivo de refrigerantes. Óleo de cozinha, se usado em excesso, também é vilão da saúde. O óleo de cozinha é um alimento, inclusive, que está bem associado às células que são proliferadas para o câncer. Então, esse consumo excessivo de óleo de soja pode gerar várias doenças. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo atribui aos alimentos ultraprocessados cerca de 57 mil mortes por ano no Brasil. Se o consumo fosse reduzido à metade, o país evitaria até 30 mil mortes a cada ano. E a saída é muito simples. É voltar para a comida da vovó. Arroz com feijão, verduras, legumes, uma carninha, sucos e frutas naturais. Uma alimentação com menos prateleira, sim. A gente precisa só de planejamento. Então, quanto menos ingredientes daquele produto tiver, melhor é para a sua casa. Tente incluir mais ovos, frangos, verduras, legumes, frutas. Inserir mais água também, né? Nessa correria ninguém bebe água. E durante o final de semana, o ideal é as pessoas prepararem mais suas marmitas, né? Seus lanches para não ficar refém aí de mercado e de alimentos ultraprocessados. Seus lanches para não ficar refém aí de mercado e de alimentos ultraprocessados.